Família, hoje o meu objetivo é fazer o maior drop de todos E esse drop vai ser dividido pelo level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 e por último o level 6 E a cada level, além do drop ficar maior, a dificuldade também aumenta Então, muito bem-vindos ao desafio mais louco que você vai ver no BNG Não se esqueça aí de deixar o like Mas assim galera, o desafio vai ser tenso porque o primeiro level eu sou obrigado a fazer com esse ônibus Então de ônibus eu vou fazer o level 1, com esse Uno aqui eu vou fazer o level 2 Com esse pigeon aqui galera, olha só, com ele eu tenho que fazer o level 3 Com esse caminhão o level 4 e com uma Hilux o level 5 Pois é galera, não vai ser nada fácil Olha galera, vamos lá mano, será que isso aqui existe na vida real cara? Oh, 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 de ônibus galera Cara, eu tenho que chegar na linha de chegada Vem, não Cara do céu, os espinhos vão me pegar galera, certeza É, não sobrou nada aqui pro papi Mano, isso aqui vai ser doideira gente O level 1 eu sou obrigado a fazer com o ônibus, tá? Vamos lá galera, eu só tenho que entrar na linha de chegada ali ó Oh, oh, oh Cara, isso aqui é um funil, é tipo um drop gigante Talvez galera aqui ó, seja a melhor opção ó, vem, vem devagarzinho, devagarzinho Entra ali Lipãozinho, ali ó Oh, 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 oh Não consegue né? Faltou isso daqui pra entrar na linha de chegada Mano, vamos ver quanto tempo que eu vou levar hein galera, vai Não, agora vai entrar em cheio ali galera, em cheio ó, em cheio Em cheio ó Faltou? Não Eu tenho que entrar na cartola galera, vocês vão ver ó Oi, 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 oi Boa, passei Olha galera, é automático Agora a gente já tá ali ó, level 2, tão vendo? Só que agora eu vou ter que trocar de carro Nossa sim, olha, 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 olha o não, olha o não Vamos lá galera, já vou chegar assim ó Entrando no espinho com o ônibus ó Vai ser uma tentativa galera, não é possível que não vai dar Nossa sim galera Nossa, eu até quero ver isso aqui de novo galera, em câmera lenta Olha isso daqui gente, ó Nossa, esmagou toda a rabeta do Uno cara Tá, agora eu vou jogar pra valer galera, essa aqui é a nossa tentativa 1 Vamos, 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 vamos Vai, vai dar certo, mentira, vai Entrou a porta, olha a porta ali mano Cara, quase que eu fiz uma mitada pra vocês Vai, segunda tenta... Ai, entalou, entalou no, 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 no... Vai galera, terceira tentativa agora Agora tem que dar certo Nossa, vai dar certo na terceira tentativa galera Olha isso, toma Mano, a terceira tentativa Level 3 E agora galera, no level 3 a gente tá com esse carrinho aqui ó Pelo amor de Deus mano Cara, é um carrinho nada a ver E olha só Isso daqui gente É o maior paredão que vocês vão ver mano Já pensou dar certo em uma tentativa galera Ó, 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 ó Quebrou velho Nossa, torou no meio velho Olha isso Ficou só bangalando ali ó Segunda tentativa com o Pigeon Vai Tô muito bom nisso É, olha galera, eu juro pra vocês Terceira tentativa Ó Vai Mentira Eu juro Nossa Mano Eu não cortei, não fiz nada Foi na terceira tentativa Ah, o papo aqui é profissa né E agora estamos aqui no level 4 gente Com nada mais Nada menos do que Ó o motor Nossa Que isso Tem mais dois outros levels lá galera Que ainda não tá certo Caraca mano O funil vai ficando muito gigante galera Ah, mas essa destruição aqui eu quero ver gente O que que acontece com o caminhão Nossa Trabo demais Vamos lá pessoal 3 2 1 Cara, isso aqui é gigante Me lembro que no Fortnite Tinha um modo Bem parecido galera Com esse Cara, mentira que eu vou passar com o caminhão galera Pessoal Esqueletinho de fora Olha, tem ali uns tipos de rampa galera Olha só Umas rampas mais íngremes Umas rampas um pouquinho menores Vamos lá ó Terceira Tentativa Vai Mentira, de novo Roubado 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 Olha lá ó Entrou pessoal Entrou dentro Vai Tem como desgrudar isso aqui ó Tipo assim ó Level 5 Se alguém falar que eu roubei Mentiu E agora vamos lá pro level 5 galera Level 5 Ó Credo Levando a história pessoal Já vou Ai vai cair a história Calma Calma O tamanho disso galera Olha a história saindo mano Caraca velho É infinito galera Nossa Tô quase levantando da cadeira Vai dar certo Viu Primeira tentativa É Seria muito bom pra ser verdade né Nenhuma tentativa assim Será que alguma coisa caiu dentro galera Nada Mas na boa pessoal Isso daqui é uma das coisas mais bizarras Que eu já vi Olha isso É gigante Ó Vamos lá galera Levando a história aqui da High Luckes Mano Se eu conseguir concluir Todo esse desafio aqui Tipo de Drop Mano Foram literalmente Todas em três tentativas Eu acho que só o Number 1 que não Ih Aqui caiu a história tudo Ih Vai dar ruim aqui galera Aqui já vai pegar ó Nossa senhora Ai É Aqui não teve pra ninguém mano Ó Eu tô sendo justo Honesto Galera Tem corte Mas é literalmente a terceira tentativa Essa daqui agora De High Luckes Ó Foi Olha aí Coitado da história mano Um tourar no meio Olha lá ele Olha lá galera Terceira tentativa Literalmente Mentira Mentira Ai Pensei que ia dar hein Tô chegando longe Nossa senhora Papai É do Ave Maria José Ai a história lá A história vai cair Ali ó Ó Ô mano Essa High Luckes Aqui não vai chegar nunca Ai Mas essa High Luckes Com a história Aqui é impossível De passar né Foi a história Que me impulsionou Aqui hein Foi a história Certeza Vai Ah mano Na boa galera Eu já tô aqui Cara Um trilhão de ano Se eu não passar Com essa High Luckes Aqui cara Eu não sou gamer De verdade Ó Ó o motor Trocou de marcha Ó Troca de marcha É isso É agora galera Confia Confia em mim Que vai dar boa Tô sentindo A High Luckes Tô sentindo Galera Tô sentindo Vem Vem Nem pra Toria Cair ali dentro Vai High Luckes Mentira galera Eu vou passar Desse negócio De espinho Com a High Luckes E com a Toria Ô mano Na boa velho Tem uma Toria ali Olha ali ó Ó E eu não passei Com a High Luckes Cara Não o jogo Tá roubando né galera O jogo Tá roubando Tem como desgrudar Isso aqui ó Tipo assim ó Level 5 Se alguém falar Que eu roubei Mentiu Ladrão A Toria me ajudou Boa Se alguém aí de casa Conseguir passar dessa challenge Com a Toria ainda na caminhonete Volta ali produção Olha só Eu acabei de passar no alvo Com a madeira na High Luckes Olha Se alguém conseguir fazer um negócio desse Na boa Clipa aí E manda pra mim Que negócio bizarro E agora galera Estamos no level 6 E o level 6 Basicamente é Olha isso daqui galera Olha isso daqui Esse daqui É o maior Drop Do mundo Se esses outros levels Aqui galera Foram tipo assim Já difíceis Esse daqui Eu devo ter ficado o que? Três tentativas Mentira Imagina agora esse último Né galera Se naquele foi só três tentativas Cara do céu Que pancada galera É o maior drop E obviamente tem que destruir O maior carro do mundo Né galera O maior O melhor carro do mundo Será que eu vou passar em uma tentativa? Cara Tá muito fácil daí né velho Nossa Cortou no meio Olha isso Nossa Nossa Melhor Ui Se a gente pegar E arrastar assim ó Será que cai no drop? Melhor forma galera De destruir Olha uma bugate Ó Olha Ué Level 1 Eu passei? Eu acho que sim Não calma aí galera Vamos passar da forma certa Pô mano Isso ali na verdade foi uma cagada né Ó O negócio é assim ó Arrampou E aí a gente passa como se nada tivesse acontecido Caraca mano Imagina ó A câmera do motorista velho A gente fica enjoado Vai ficar enjoado hein velho Vai ficar enjo Ai Nossa senhora velho Pô Eu Quanto maior Galera mais difícil Passei de novo Duas tentativas Duas vezes que eu passo Ah não Foca aqui em mim produção Vocês aí de casa Acham que eu sou profissional Ou vocês acham que eu sou cagão Deixa aqui nos comentários tá Cagão sem exceção Que assim Passar duas vezes Do maior alvo galera Com uma bugate ó Level 6 O level mais hard Ah Tem que ser muito pro né Se alguém comentar que eu sou cagão Mentiu velho Não Que absurdo né galera Que absurdo isso daqui Vai Ó Ó Aturou Au Ó Ó Ó Ó De novo cara Ó Passei de novo cara Não Se alguém que falar que eu sou cagão Mentiu Cara não é possível Vou até fazer o seguinte mano Vou aqui na rampa maior Uh Olha isso daqui ó Uh Nossa a rosa bugate Ele tá furada mano Nossa mas eu queria Na verdade passar Sem encostar nenhum Nenhum espinho galera Mostra a habilidade Do pai mesmo Nossa Descossou tudo cara Ó Essa daqui Foi de arrasta mesmo mano Mas se eu Se cair ali Só Só na sacanagem Se cair no meio Ali Assim do nada Cara De novo mano Aí vocês podem falar Que o papi não é cagado não O papi é Profissa né Ó lá ó Ó lá ó Caiu De novo Quatro tentativas Quatro vezes que eu passo Não O papi aqui Exala a habilidade Na hora de descer Bom pessoal Como aquela bugate Me deu sorte Eu estou agora Numa mega rampa Olha só Estilo GTA Olha essa mega rampa E bom Vocês conhecem Esse mapa aqui né Cara Eu entrei aqui Só de sacanagem Pra ver se eu Consigo Entrar galera Aqui ó Bem no meio Desse lago E bater com a minha bugate Aqui ó Nesses preguinho Aqui ó Vamos ver se eu estou Exalando a habilidade Ó Estou aqui com a bugate Clã Nossa mas ali vai ser impossível né Vou até ligar o modo Esporte aqui ó Levantou a asa Vai Olha a minha velocidade Clã Caramba 380 Ah não chega nunca né Não chega nunca ali Véi Nenhuma tentativa Igual eu fiz antes Ah Mas eu preciso De um carro foguete né Vamos ver Vamos ver o estrago Da bugate galera Você vai estragar mais Ou menos Do que o espinho Bem menos né Aquilo ali Onde que a gente estava Assim que era destruição Pra valer galera Aqui a bugate até Tá funcionando Ó o volante ali dentro pessoal Um lado O outro Nossa De pé Não mano Eu tô Cara Olha a mega rampa Que eu fiz galera É a bugate Que eu aqui ó Certinho Olha isso aqui ó Olha galera Eu acabei de ver aqui Eu tava Funcionando no BNG Olha Vai Um golzinho Um golzinho ó Carga entregue Uma Ah eu acho que tem um tempo Um minuto e trinta Futebol no BNG Cara Pô mano A gente tinha que achar Isso aqui pra fazer No multiplayer hein Imagina só galera Futebol Futebol Vai 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 De três dedo ó Ah Tá dentro Cara do céu Mano Eu pensei que ia dar tempo Cara Ah não sou tão ruim Assim no futebol não galera Futebol de carro né 20 segundos Vai Joga a bolinha Joga a bolinha Vai Vamos ver Vai Entrega a bolinha ali ó Cara do céu Dez segundos galera É Cara Vem jogando bola com carro Eu presto Tá vamos lá galera Três Dois Um Um minuto e trinta Pra fazer oito gols Aqui ó Ó Uma bola já foi Agora a gente vem aqui Muita calma do mundo Cara não é possível mano Ó Vai Pra lá Muito É que esse carro aqui galera Ele fica Arrancando muito Tem um minuto Pra fazer mais quatro gols Cara não vai dar bom Mano Não consigo galera Eu não consigo fazer Tanto gol assim Ó lá galera ó Seis Vai Ele conseguiu Entrega ó Ó Vai dar boa ó Uma Duas Caraca mano Eu tenho dezoito segundos Pra fazer um gol galera Olha só Bolas entregues Sete de oito Dez segundos galera Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Vai Uh A última bola entregue O papo é bravo demais ó Uh Aprovado Manos Hoje foi dia de jogar futebol Entrar em alvo E ainda fazer uma mega rampa De alvo também Deu pra ver que eu tô bom de mira Qual o desafio que seria legal A gente fazer aqui no Binge Deixem sugestões de desafios Tá bom Pra gente fazer aí mais um vídeo pra vocês Um beijão A gente se vê na próxima família E tchau 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 Tchau